Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Preparar a operação Ataque à Geladeira. Raquel, fale o plano. O plano é esse. Primeiro, vamos dizer aos meninos que vamos fazer uma festa do pijama. Eu e a Ana vamos falar pro Adrian e pro Léo. Segundo, esperamos até os dois dormirem e mais um tempo pra ter certeza. Terceiro, eu e a Ana vamos pro quarto deles dizer que tivemos um pesadelo pra distrair eles. E vocês peguem o máximo de lanches possível. Um plano formidável. Vamos começar. E meus meninos vamos fazer uma festa do pijama, tá bom? Tá certo. Vocês vão fazer uma festa do pijama? Sim. Então tá. Fase 1 concluída. Agora é só esperar dormir. Meia-noite. Será que eles dormiram? O Léo já deve ter dormido. Já o Adrian, ele deve estar assistindo TV. Mas daqui a pouco ele dorme. Como você sabe? Eu sou a namorada dele. É mesmo. E ele só assiste até mais tarde se ele estiver comigo. Ah, tá. Uma coisa. Por que vocês duas vão distrair eles se eles vão estar dormindo? Se vocês fizerem barulho, eu e a Ana vamos estar lá pra eles não irem ver o que é. Entendi. Acho que eles já dormiram. Então vamos. Vamos, Raquel. Amor. O que aconteceu, Raquel? Eu tive um pesadelo. Então vem. Me sinto mal por mentir assim pra ele. Mas é por uma boa causa. Amor. O que aconteceu, Ana? Eu tive um pesadelo. Ah, tá tudo bem. Vem aqui, vem. Nini vai ficar muito triste comigo. Mas é por um bem maior. Dá minha barriguinha. Cuidado, Vanessa. O que foi isso? Nada. Não foi nada. Mas eu ouvi um barulho. Deve ser sua imaginação. Tá, né. Ufa. Essa foi por pouco. E aquelas duas. Queria acabar com o plano. O que foi isso? Eu não ouvi nada. Sério? Mas foi um barulhão. Não ouvi nada, não. Vai dormir, vai. É, tá bom, né. Meu Deus, foi por pouco. O que elas estão fazendo? Eu quase acabo com o plano. Desculpa, eu não vi o copo. Vamos logo. Já pegaram os lanches? Não. A Vanessa quebrou um copo. Quase que eles iam vir pra cá. Vamos rápido. Agora vamos comer. O que foi, Ana? Oi, meninos tutupom. O que a gente faz agora? O plano B. Que plano B? Desculpa, Adrien. Reforços. Mandou bem, Umi. Tá, agora eu vou querer o dobro. Mas não era esse o acordo. Eu machuquei o Adrien. Ah, tá bom. Ah, que bom. Um final feliz. Vai ter volta. Vingança. Hora da vingança. Já tá tudo pronto? Sim, tá tudo no lugar. Bora começar. Ai, meu Deus. Ai, meu ofício. O que é isso? Vai, vai, vai. Certeza que foi o Adrien e o Léo. Eu vou acabar com vocês. Bom dia pra vocês também. Que barulho foi aquele? Que barulho? Não se faz de sonso. Você sabe que barulho é esse. A gente acabou de chegar. E o barulho? Como eu disse, a gente chegou agora. E vocês foram pra onde? No mercado. Já que algumas pessoas comeram tudo o que tava na geladeira outro dia, né? Ah, vamos trocar de roupa agora. Tá dando certo. Vamos continuar. O Nescau tá pronto? Sim. O que foi isso? Está melhor agora? Ah, sim. Ah! O que você colocou no Nescau? Nada. Deixa eu ver o pote do Nescau. Esse Nescau tá com uma cor estranha. Tá um pouco... Vermelho! Alguém colocou molho de pimenta no Nescau. Adrien e o Léo. Encontrem eles. Eles devem estar aqui por algum lugar. Eu não vou participar disso. Depois de procurar por toda a casa... Eles não estão em lugar nenhum nessa casa. Onde será que eles estão? Devem estar lá fora. Então vamos. A gente tem pouco tempo. Vamos preparar tudo. Um tempo depois... E eles sumiram mesmo. Mais uma hora, eles vão aparecer. Eu vou tomar um banho. E eu vou beber alguma coisa. Eu também vou. Eu vou para o meu quarto. Ah! Meu cabelo! Quando eu encontrar o Adrien, eu vou arrancar a cabeça dele. Nossa. Ai, fala sério! O que aconteceu com o seu cabelo? O que aconteceu com o seu cabelo? Trocaram o shampoo por tinta. E eu tô tentando tirar. Algum problema? Tinha alguma coisa naquele suco. O gosto ainda tá na minha boca. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pro meu quarto. Ai, tá de palhaçada com a minha cara! Ai, que bom que voltou normal. Vamos. Mas cuidado. Vai que tem outro balde de tinta por aí. Eu sei o que vocês estão pensando. Ah, isso tudo é balde de tinta? São as armadilhas que os meninos deixaram pela casa toda. Tudo isso? Sim. Mas eu e a Vanessa conseguimos tirar todos. Vocês tiraram o arco-íris todo. Vamos guardar logo esse arco-íris. Vamos assistir um filme. Vanessa, coloca um filme. Acabou a luz. Abre a missão. Ai, tá arreprendido. Socorro. Joga dez raios nessa menina. Pelo amor de Deus. Ai, Maria. Tô saindo de televisão. Saiu. Filho da coisa ruim. Taca fogo. Taca fogo. Taca fogo. Mostra quem manda aqui. Taca fogo. Taca fogo. Isso. Ela tá atrasada. Eu sei. Eu falei que tinha que chamar um palhaço. O It se foi, né? O Coringa tá de férias. E o Jack Risonho tava cobrando muito caro. O cara queria 500 quilos de doce. E dos caros, hein? Caraca. Aí eu fiquei sem opção. Tinha bolo na geladeira. Esse bolo tá com uma aparência estranha. Ah, deve tá bom. Que gosto ruim. Ai, meu Deus. A Vanessa, socorro. Eu vou pegar uma água. Alguém trancou a porta? Não. Oi. Adriano. Oi, Ana. Como é que você tá? Abre essa porta agora. Eu não. Essa é a vingança. Vingança vai ser a voadora que eu vou dar em vocês dois. Solta a gente agora. Não. Mas eu tô com fome. Vocês já comeram o bolo que nós deixamos pra vocês? Tu chama aquilo de bolo. Gostaram? É de brócolis, pimenta e ao invés de açúcar eu coloquei sal. Eu vou acabar com vocês. Vocês vão ficar aí a noite toda. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. A gente tem que sair daqui. Janela. Licença, Vanessa. O que foi? Tá trancada. Pelo menos tem a televisão. Ah, e uma coisa. A gente tirou o sinal da televisão. Não. A gente consegue. É o jeito. Vamos aguentar. De manhã. Aí, por que eu tenho que ser o cara da chave? A gente tira no pedra, papel e tesoura. E você perdeu. Se correr vai ser pior. Bota aqui. Ai, para de bater. Ai, não, na cara não. Ai, meus pães. Ai. Raposetas do meu coração. Se você chegou até aqui, comente. Bolo de chocolate para eu saber. Vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana. E tchauzinho. Acabou. Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E deixe o seu like. Aqui. E aí E aí E aí E aí